Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Promar e hoje eu vim contar mais uma história. Vamos lá? A história de hoje é... Adeus, chupeta! A garotada estava reunida no parque brincando na areia. Vamos construir um castelo de areia muito alto, disse Luiz, enchendo o balde com sua pá. E nós colocaremos outra torre aqui. Samuel, você não pode colocar a chupeta na boca. Ela está coberta de areia, disse Rose do balanço. Sentadas ao redor da mesa, as crianças estão esperando a mamãe e o papai servirem o almoço. Elas brincaram bastante no parque. Hum, estou com fome, exclamou Luiz. Eu também estou com fome, disse Rose. Samuel, por que você não lava sua chupeta e a coloca no bolso? É hora de almoçar. Samuel estava parando de usar a chupeta o tempo todo, mas às vezes ainda pedia por ela. Vamos lá, Samuel, pare de chorar e venha brincar conosco, disse Luiz. Sim, nós vamos jogar basquete, será muito divertido, Rose falou. Os dias de Samuel estavam muito cheios. Ele completava quebra-cabeças muito difíceis com a mamãe, assistia aos desenhos animados na televisão com o papai e Luiz estava ensinando a andar de bicicleta. Assim, houve dias em que ele se esqueceu da chupeta durante todo o tempo. A mãe de Samuel lhe falou que em breve ele teria de dar sua chupeta para a fada da noite. A fada recolhe as chupetas de todos os garotos e garotas quando crescem. E o que a fada vai fazer com tantas chupetas? Perguntou Samuel. Eu também dei minha chupeta para a fada da noite, Samuel, Rose explicou. Outras crianças precisam delas, além dos cachorrinhos e gatinhos. Eu não consigo me lembrar da minha chupeta, disse Luiz, mas já vi fotos de quando eu era pequeno com a chupeta. A mamãe me disse que às vezes eu colocava a chupeta na boca, mesmo que tivesse caído no chão e estivesse suja. Eu me lembro disso, acrescentou Rose. Eu adorava lavar a minha chupeta com água e depois chupá-la. Eu passava o dia todo lavando minha chupeta debaixo da torneira. Samuel estava crescendo depressa. Já não usava a chupeta durante o dia nem na maioria das noites, porque ele adormecia abraçando seu ursinho de pelúcia. Mas às vezes ele pedia por ela. Minha chupeta, mamãe! Pegue sua chupeta e seu ursinho de pelúcia. Eles o deixarão confortável e o acompanharão em seus sonhos. Na creche, somente algumas crianças usam a chupeta para dormir à tarde. Ela as ajuda a pegar no sono, mas quando acordam, é difícil convencê-las de que devem abandonar as chupetas. Lúcia tem uma chupeta. Eu quero também, disse Samuel. Samuel, a Lúcia é um bebê, Luiz explicou. As crianças mais velhas não têm chupetas e você é grande agora, como Rose e eu. Naquela tarde, a garotada foi com a mamãe ao shopping center. Um passeio como esse pode ser muito interessante, pois há tantas coisas para ver. Avião, apontou Samuel animado, em frente à vitrine da loja de brinquedos. Você está certo, Samuel, é uma grande aeronave, admitiu Luiz. Ambos ficaram observando de boca aberta. Onde está a sua chupeta, Samuel? Perguntou Rose. Você a perdeu ou a deixou em casa? Alguns dias depois, Samuel passou a ter febre e não se sentir muito bem. Ele chorava todo o tempo e não queria brincar. Tudo o que desejava é ser cuidado. Ele estava doente. Chupeta! Aqui está, Samuel. Eu não acho que a fada da noite se importaria em esperar um pouquinho para levar sua chupeta embora. Aqui está, Samuel. Quando Samuel ficou curado, a garotada foi brincar de se fantasiar no quarto da mamãe e do papai. É tão divertido se vestir de super-herói com uma capa de verdade? Vem aqui, Samuel. Eu vou colocar uma capa e uma máscara em você, disse Luiz. Mas por que você não tira sua chupeta da boca? Você já viu super-herói de chupeta? Você ainda está com sua chupeta, Samuel? Você está feio, disse Rose. E nós não conseguimos entender o que você está dizendo. Você não pode ir para a piscina com chupeta. Como que você vai respirar? Naquela noite, Samuel viu Rose chorando em seu quarto. Ela parecia muito triste. Ele não sabia o que estava acontecendo de errado, mas queria ajudar. Então, ele ofereceu sua chupeta a ela. Obrigada, Samuel, mas a chupeta ajuda apenas as criancinhas. E eu sou uma garota grande agora. Alguns dias e noites se passaram até que Luiz e Rose se dessem conta da novidade. Ei, Samuel, você não leva mais sua chupeta para a cama com você. Bom garoto, elogiou Luiz. Você sabe que eu nunca tinha notado que você é um garoto muito bonito? Disse Rose, quando lhe dava uma piscadinha. Você tem um lindo sorriso. E essa foi a história de hoje. Adeus, chupeta. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho